A aula agora vai ser sobre bordas, como a gente aplica bordas no Excel, nas células do Excel ou em um grupo de células. Aqui no menu superior, onde a gente já usava aqui as configurações de fonte, tem também várias opções sobre bordas. Por exemplo, a primeira aqui, ela fala em borda inferior. Borda inferior, veja bem, cada célula tem quatro bordas, esquerda, direita, superior e inferior. Se eu clicar em borda inferior, obviamente vai desenhar uma borda inferior nesta célula aqui, na célula E4 tem uma borda inferior. Acho que é possível de ver aí mesmo com o zoom. E outras opções aqui, borda e superior, esquerda, direita, ou seja, se eu clicar em cada uma, eu vou fechar a borda total dessa célula. Eu vou completar todas as bordas dessa célula. Está vendo? Eu fiz aqui um retângulo completando todas as bordas dessa célula. Para eu fazer isso aí de uma vez só, eu não quero fazer borda esquerda, direita, superior ou inferior. Eu vou aqui na célula agora E6, vou fazer outra opção aqui, todas as bordas. Se eu clicar em todas as bordas, ele vai fazer todas as bordas do espaço que eu selecionei. Se eu selecionei mais de uma célula, clica e arrasta para a direita ou para baixo, vou selecionar aqui 6 células. Se eu clicar em todas as bordas, ele vai fazer todas as bordas. A borda em volta e as bordas internas. Tem uma outra opção aqui, também vou selecionar 6 células que é borda externa. Já está escrito, já está, o próprio nome já disse que ele vai fazer. Só a borda externa. Aqui então, eu fiz uma por uma, aqui eu selecionei todas as bordas, aqui também todas as bordas, só que eu selecionei um número maior de células. E aqui o mesmo número de células, só com borda externa. Tem uma outra opção aqui, bordas externas espessas. Ele deixa a borda um pouco mais grossa. Vou selecionar aqui 4 células. Vou clicar em bordas externas espessas. É para que ela ficou mais forte, aqui está mais espessa. Eu vou tirar, vou tirar não, vou manter aqui, vou fazer logo embaixo. Outras opções que tem aqui, borda inferior dupla, o próprio nome já disse. O que ele fez? Ele fez uma borda aqui, só que dupla, com dois risquinhos. Borda inferior espessa, que é uma borda mais grossa, só na inferior. Vou em outra célula aqui. Borda superior e inferior, ele já faz a borda superior e inferior de uma vez só. Ela já fez a de cima e a de baixo. Agora eu vou nessa célula. O que mais? Borda superior e inferior espessa. Ele faz a borda inferior fina, normal, e a borda inferior mais espessa. Também fez, como a da esquerda, só que agora a de baixo é mais grossa, mais espessa, como diz o Excel aí, né? Borda superior e inferior dupla. Agora ele fez uma borda superior simples e uma borda superior simples e uma borda inferior dupla. Tá bom. Agora como eu customizo tudo isso daí? Eu vou vir para o lado direito aqui na célula H2. Lá embaixo, tem outra opção que é desenhar borda. Desenhar borda. Agora eu faço na mão. Vou clicar em desenhar borda. O cursor, ele era uma cruzinha branca, agora ele virou um lápis. Repara aqui. Se eu clicar com o botão esquerdo e segurar, e vou indo para a direita, ele vai desenhando. Se eu quiser descer e não soltar o mouse, ele vai desenhando aqui, ele pega esse espaço que eu estou selecionando entre a borda inferior esquerda e superior, borda superior esquerda e a borda inferior direita. E ele vai desenhando ali um retângulo, um quadrado que seja, ele vai cobrindo. Para eu desenhar só as bordas que eu queira, eu venho para a direita. Se eu quiser descer, mas eu não quero pintar tudo, eu não quero criar uma borda do lado esquerdo ali, fechando o retângulo. Eu quero só fazer as bordas mesmo. Então eu solto o mouse, clico de novo e vou descendo. Enquanto eu estiver descendo ou subindo, ele mantém aqui o lápis riscando para mim na borda. Se eu quiser ir para a esquerda, eu solto o mouse de novo e vou para a esquerda, solto o mouse, vou para cima e assim eu desenho. Posso fazer um labirinto aqui. Fechei. Fechei aqui um L ao contrário de ponta cabeça. É uma forma de desenhar também bordas. Eu posso mudar. Aliás, antes de desenhar, eu vou aqui entrar em desenhar grade de borda. Essa grade de borda é o seguinte. Se eu selecionar um espaço. Opa. Vou aqui clicar em desenhar grade da borda. Não tinha clicado. O cursor muda também. Ele vira um quadriculado ali do lado do lápis. Eu vou selecionando, eu vou indo para a direita. Fez uma linha, mas se eu descer agora, ele já vai preenchendo inclusive as bordas do centro. Ó, tá vendo? Ele vai desenhando. Ele não faz só a borda, né? A borda, a borda mesmo assim. O contorno. Ele também preenche as células, as bordas das células do centro. Essa é a função de desenhar grade da borda. E se eu quiser apagar um pedaço de uma borda aqui? Eu não quero que fique essa ponta aqui. Eu quero deixar só a linha reta. Eu quero apagar essa ponta aqui. Tem um botão aqui, uma opção que é apagar borda. Clico nele. O cursor já vira uma borracha. Tá vendo aqui? Ele virou uma borrachinha. E eu clico na célula que eu quero apagar. Eu clico, aliás, eu clico na borda que eu quero apagar. Quero apagar essa borda. Quero apagar essa. Quero apagar essa. E vou desenhar de novo a outra. Para eu desenhar, eu vou em desenhar borda. Clico aqui. Desenhei. Para eu voltar no modo de edição, a cruzinha do Excel, basta eu clicar ESC. Eu teclar o ESC. Ele vai voltar. Ele vai te sair do lápis. Voltou aqui. Estou normal aqui rodando nas células. Essa é a maneira de fazer borda. Agora tem uma janela. Tem uma janela que eu acesso em botão direito, formatar células. E tem várias opções aqui. Uma delas, uma das guias é chamada de borda. Aqui eu consigo desenhar as bordas do jeito que eu quiser, escolhendo outras opções. Vamos lá. Eu vou selecionar o mesmo... Eu vou selecionar esse trecho aqui agora. E vou botão direito, formatar células. Olha só. Repara aqui. Aqui ele demonstra para mim quais são as células que já estão ocupadas. Repara que do lado direito já tem o desenho de uma linha. Por quê? Porque aqui, nesse espaço que eu selecionei, já tem borda do lado direito. Se eu clicar e desmarcar, e clicar em OK, o que ele fez? Ele apagou a borda. Ele apagou a borda. Vou selecionar de novo. Botão direito, formatar células. E vou desenhar aqui no meio, do jeito que eu quero. Então, esse pedaço aqui é a demonstração do espaço que eu selecionei. Se eu quiser colocar uma borda na esquerda, e na superior apenas, eu clico esquerda superior. Ou clico aqui também, nesse botão. Eu posso clicar nesse botão, borda inferior. Ou clicar direto no desenho aqui. Como tem várias células dentro, não é uma célula só, eu posso também clicar no meio para fazer uma linha, e no meio para fazer uma coluna na borda. A borda na coluna. E vou colocar do lado direito também. Ou seja, se eu marquei todos os lados e a parte interna desse espaço aqui, o que ele vai fazer? Vai fazer a mesma coisa aqui, nesse espaço que eu selecionei. Vou clicar em OK. Olha o que ele fez. Ele fez as bordas. Todas as laterais que eu selecionei, e as internas também. Vou voltar lá, vou selecionar. Botão direito, formatar células. Ah, Yuri, eu quero deixar esse tracejado aqui agora. Eu quero fazer um tracejado, só na parte externa desse espaço que eu selecionei aqui. Vou clicar em tracejado. Não, vou fazer melhor. Vou fazer só na parte interna, o tracejado. Vou clicar em tracejado, e vou clicar só onde eu quero que seja alterada essa borda. Eu vou colocar só no meio. Se eu clicar só na coluna, só na vertical, nessa borda vertical, ele vai alterar só as bordas verticais. Olha só, vou clicar em OK. Reparou? Olha aqui, ele só alterou as bordas verticais. Vou selecionar de novo. Botão direito, formatar células. Vou trazer aqui para cima, pronto. Sobrar espaço. E vou clicar de novo nesse tipo de borda, tracejado. E vou clicar no meio agora aqui, ou seja, todas as linhas, todas as linhas horizontais desse espaço que eu selecionei, que é esse espaço aqui. Eu também quero que fique, que fiquem tracejadas. E ficou. Tá vendo? Vou selecionar de novo para mostrar outra coisa. Botão direito, formatar células. Eu quero que a borda externa fique, fique mais grossa, mais espessa. Eu tenho duas maneiras de fazer. Eu posso clicar aqui, eu posso clicar aqui na borda mais espessa e selecionar os cantos que eu quero, que fiquem espessos, mais espessos e clicar em OK. Os cantos ficaram espessos, só os cantos. Tá? Só os lados dessa seleção que eu fiz. Botão direito, formatar células. Eu vou voltar na célula padrão e vou mostrar o outro jeito que eu já fiz lá fora. OK. Tudo fino aqui de novo. Vou selecionar e aqui em cima tem uma opção, bordas externas espessas. O Excel, ele colocou aqui as opções mais usadas por todo mundo, né? Então, essa borda mais espessa é muito utilizada para dar um destaque mesmo naquela tabela. Borda mais espessa. Pronto. Ficou mais espessa cada borda, ou seja, o contorno desse espaço que eu selecionei. Vou selecionar de novo, botão direito, formatar células. Agora, eu vou mudar a cor. Eu quero que o interior da minha célula seja pintado de laranja. Tá? Só que não adianta eu escolher laranja aqui e der OK. Eu tenho que marcar aqui nessa tabelinha aqui, nesse modo de visualização, o quê? Onde eu quero que fique laranja. Então, eu vou clicar aqui no meio. Só que, olha só, ele colocou uma seta reta, não a pontilhada. Eu quero que mantenha a pontilhada. Então, eu tenho que manter o pontilhado selecionado aqui. Vou clicar na vertical e na horizontal e vou clicar OK. O que ele fez? Manteve a borda externa toda preta, como estava antes, e as internas laranjas e pontilhadas. Vou selecionar de novo, botão direito, formatar células. O que é mais que eu consiga fazer aqui? Posso escolher outros tipos de borda, outros tipos de pontilhados, a cor, então. E tem um negócio legal aqui, que é eu consigo colocar uma linha transversal dentro da célula. Eu vou clicar aqui nessa transversal e olha o que ele fez. Internamente, ele colocou a transversal em todas. Ah, mas eu não quero colocar em todas. Então, eu vou selecionar, botão direito, formatar células. Vou desmarcar essa opção. Também tem que pular de esquerda, se quiser. Vou desmarcar e vou colocar OK. Eu quero fazer só na célula da esquerda. Eu vou em desenhar borda, desenhar borda. E clico aqui nesse canto inferior e vou até o superior. Eu posso fazer isso do superior para o inferior. Se quiser, eu vou desenhando aqui a borda do jeito que eu quiser. Uma borda interna. Sem querer, eu cliquei nessa daqui, ela ficou fina. Eu vou usar o CTRL Z para voltar uma vez, voltar duas vezes. E vou clicar aqui e subir. A hora que eu posso desenhar, então eu posso fazer uma transversal dentro da célula também. Bom, vou clicar ESC para sair do modo de edição de desenho de célula. E vamos selecionar novamente, botão direito, formatar células. O que sobrou aqui? Eu quero limpar toda essa célula. Quero limpar todas essas bordas. Bom, tem um botão aqui, ó. Nenhuma. Cliquei em nenhuma. Ele vai fazer o quê? Vai limpar tudo. Ele limpou até o lado esquerdo aqui, a borda esquerda dessa tabelinha. Mas não era para apagar. Então eu seleciono aqui, vou lá nessa opção, borda esquerda e desenhou de novo a borda esquerda. Tem uma outra coisinha legal aqui. Se eu precisar, essa tabela aqui, ela tem duas colunas com as bordas internas. Se eu precisar inserir uma coluna aqui, eu quero três agora. Será que eu vou ter que inserir uma coluna em branco e depois desenhar as bordas? Não. Se eu clicar com o botão esquerdo, selecionei a coluna toda, botão direito, inserir, você já aprendeu isso em outra aula. Ele vai jogar tudo para a direita e o que estiver no meio, ele mantém, igual aqui, ó. Se aqui dentro, se aqui dentro, quando eu inseri, tinha conteúdo nas bordas das células, aqui ele manteve. E aqui também, ele só não colocou no centro, nas bordas internas, mas na externa ele inseriu e copiou a configuração da célula que estava logo à direita. Então, isso é bacana. Vou inserir uma linha também, vou inserir uma linha entre a 3 e a 4. Eu clico na 4, botão direito, inserir. Ele jogou tudo para baixo, inseriu uma linha já com a borda. Então, na hora de copiar, ele também mantém a formatação com as bordas que estão envolvidas ali, onde eu mandei copiar a linha toda ou uma coluna toda.